Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, o vídeo de hoje vai ter de faxina pesada, uma faxina satisfatória Comigo tá tudo bem, graças a Deus, mas já com a nossa casinha, já não posso dizer a mesma coisa A bagunça tomou conta por aqui, muita bagunça, muita sujeira, muita desorganização E a forma de deixar isso, né, organizado, limpinho, é indo à luta, né, faxinando, limpando bastante poeira aí nessa partilheira aí Muita bagunça também, minha gente, e hoje eu vou deixar tudo limpinho, esse espelho, né, vou limpar ele também O fogão tá muito, muito sujo, gente, olha aí a situação que tá minha pia de louça suja, muita louça suja pra lavar Acumulou bastante sujeira, bastante nojeira, gente, aí o sofá tá aí pra arrumar também O rack, gente, tem cheia de coisa aí, xícara de café suja, bastante poeira aí nesse rack também, como vocês estão vendo, minha gente E eu vou deixar tudo limpinho, tudo organizadinho nesse vídeo, tá certo? A mesa muito suja aí também, né, toda suja, a gente acaba comendo, derrubando E também o banheiro, gente, tá bastante nojento, bastante fedorento, bastante sujo E muito lixo também pra tirar, e é isso, gente, a minha pia continua aí, ó Toda suja, nojenta também, e ela ainda tá assim, quebrada, né, precisando de um conserto E bora começar, né, gente, vamos deixar tudo limpinho, tudo organizadinho O jeito de dar um jeito nisso, né, arregaçar a manga mesmo e fazer faxina Então vai ser um vídeo de muita faxina satisfatória pra vocês, tá bom? Muita, muita motivação de limpeza, muito, muito bom mesmo, entendeu? Então fica no vídeo até o final, se inscreva se não for inscrito, deixa seu like Se você gosta desse tipo de conteúdo, também compartilha com outras pessoas Com um amigo, com uma vizinha, tá bom? Num grupo da família, no seu WhatsApp, no seu Instagram Eu tenho certeza que vai alcançar aí uma dona de casa que tá precisando daquela motivação de limpeza Porque o que não vai faltar nesse vídeo, minha gente, é motivação de limpeza Então se você tá com preguiça de arrumar tua casa e senta aí no sofá Assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que quando tu se levantar, mulher Tu vai se levantar uma outra mulher, transformada e cheia de coragem pra arrumar tua casa Então bora lá, mulher, porque se um vídeo desse não te motivar, minha filha Eu vou te falar pra tu, não tem mais o que te motive, não Nem pedra na água, viu? Então bora lá cuidar, mulher, bora se motivar E é isso E eu já vou começar deixando beijos e abraços para as minhas inscritas maravilhosas Vou começar deixando beijos e abraços para a Lidia Ante Carneiro Para a Ilsa Silva, para a Leila Ataíde Também um beijo especial para Silvia Almeida Adriana Sintra Márcia Silva Luciana Zalves Maísa Neres Um beijo para a Diana Souza Para a Maria do Socorro E esse foi o beijo e o abraço de hoje, tá bom? Se você também quer que eu deixe beijo e abraço para vocês Eu quero te pedir que tu comente aí no vídeo Deixa aí um comentário que eu vou anotar teu nome, né? E vou mandar um beijo e um abraço para vocês Mas muito importante que você diga assim, Leila, eu quero beijo, aí fica mais fácil, né? Saber que você vai querer beijo e abraço aqui da Leila E bora lá maravilhosas, bora cuidar, bora se motivar, minha filha Porque a gente nasceu o quê? Foi rica, mas foi de beleza, meus amores Não foi de dinheiro, não, porque se for de dinheiro, a gente pagava uma faxineira E botar a Leila para arrumar a nossa casa Era assim, eu não ia, não vou mentir Mas como eu não posso pagar, né? Eu não sou rica de dinheiro Então eu mesmo tenho que se me virar sozinha e ser a minha própria faxineira, mulher E hoje aqui tem muito, muito trabalho para fazer Está tudo fora de lugar Tu sabe aquele dia que passou, parece que passou um furaco na tua casa, mulher E saiu tudo do lugar? Misericórdia, minha irmã Aqui está assim, vocês acreditam? Hoje, minha irmã do céu Eu não sabia nem por onde era que eu ia começar Eu falei, meu Deus do céu, vou começar por onde mesmo? Estava contando um dedo, fazendo um dedo, um dedo Para ver por onde era que eu começava Fazendo igualmente brincadeira de criança Porque um quarto, um cômodo está mais bagunçado do que o outro Não sei se é a cozinha, se é o quarto, se é o banheiro Está mais precisado, entendeu? Está tudo precisado, essa que é a verdade Então eu falei, meu Deus do céu, vou começar por onde? Aí pronto, aí eu resolvi começar por esse quartinho da bagunça Porque esse quartinho aí, mulher Esse daí tem história, viu? Misericórdia, eu vou te contar É o lugar que a gente parece que menos frequenta nessa casa E é o lugar que mais se bagunça Se eu ficar assim, pensando, né? Costando a cabeça, como é que isso pode acontecer? Pois é, mulher, mas acontece, vocês acreditam? Aí eu vim dar logo um jeitinho nele, né? Porque senão como ele fica esquecido aí, minha irmã Daqui a pouco eu não ia, né? Ajeitar mais ele, coitado ré Aí pronto, comecei por aí mesmo, né? E daí depois eu vou para a cozinha, vou para a sala Vou para os outros cômodos, vou lavar o banheiro Se isso der tempo, né, mulher? Porque ultimamente eu ando tão assim, sabe? Devagar lá as coisas, fazer as coisas, minha irmã Eu começo a fazer as coisas logo, logo Eu já fico cansada, vocês acreditam? Eu fico dando o máximo de mim Mas mesmo assim, eu fico muito cansada Somente a misericórdia do Senhor Jesus Eu acho que é a idade, né? Quando já vai chegando perto dos 40, minha filha Não tem muito fôlego mais para fazer muita coisa, não Aí pronto, aí eu vim para esse espelho Que estava somente, né? Assindo, né? Porque agora é o espelho oficial da casa Desde que meu marido quebrou a porta, né? Lá do guarda-roupa, quebrou aquele espelhinho que tinha lá Minha gente, o pessoal só vem espelhar nesse quartinho aqui agora Naquele espelhinho, entendeu? Aí as crianças botam a cadeira, ficam passando a mão Aí fica todo sujo, misericórdia Aí já vem passando um pano também Num rack da menina Num rack não, mulher, num guarda-roupa Estou até confundindo aqui as coisas Enfim, né? Aí pronto, né? Terminei de limpar lá o guarda-roupa das meninas por fora Com um vejazinho Aí vim varrena esse chão Estão vendo? Um monte de entulho que está nesse chão, minha irmã? Parece ou não parece uma casa abadonada? Parece uma casa abadonada, meu irmão Parece que tem, assim, 20 anos que eu não limpo essa casa Misericórdia Meu Deus, quem vier aqui e diz Mulher, está com quantos anos que essa casa está abadonada? Porque não é possível, não Uma casa que esteja habitada, suja, né? Desse jeito, com tanto lixo Com tanto treco aí nesse chão, minha irmã Mas esses treco aí, nossa amiga Isabel, mulher Porque a bicha não pode ver um treco Não, que ela vai jogando no chão Misericórdia Tudo pra ela, vida brinquedo Como vocês já estão sabendo, né? Pois é, né? Nem novidade pra você Aí estou barrigando a poeira dessas marais Que eu nunca limpo Sempre passo batido Mas hoje eu lembrei de passar a vassoura aí Porque está só a poeira Nessas marais, era o tempo que a gente viajava, né? Pra quem não sabe, né? Eu já morei fora Lá no Rio, né? Um caliano Depois morei em Florianópolis Meu marido também E foi isso E hoje nós estamos por aqui, né? Lá onde o Júlio perdeu a bota No interior do Ceará Bem na roça Pra ver como é que é a vida, né? Mulher, a gente nunca sabe o dia de amanhã Hoje tu está na cidade grande Amanhã tu pode estar na roça E é isso Essa é a vida, né? A roda da vida Misericórdia Ah, que eu não sei de saudade dele Eu vou dizer pra vocês Às vezes eu sinto sim Mas às vezes eu acho tão bom ficar aqui Sabe que é a vida tranquila Calma que sim no interior Mas tem muitas coisas lá da cidade grande Faz muita falta pra gente, sabe? A facilidade de locomoção Emprego Essas outras coisas assim Que no interior a gente não tem esse privilégio Infelizmente, né? Mas se não fosse isso, minha irmã Eu não sentia falta não, entendeu? É questão de lazer também Que no interior não tem muito onde levar as crianças Entendeu? Aqui não tem um shopping Não tem uma praça Não tem nada disso Entendeu? Aí Ou tu fica em casa Vem na casa da mãe Né? Que é a casa que eu vou praticamente Ou vai na igreja E pronto E o resto vem pra casa E fica só dentro de casa Trancada Quase Misericórdia Enfim Mas é isso A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Já vou jogar água, entendeu? Porque só jogando água, entendeu? Porque parece que a faxina só é válida mesmo. Parece que na gente joga água. A gente, né? Parece que... Meu Deus, aquela sensação. Pronto, tá limpo. Pronto. Parece que passar o pano não satisfaz o ego da gente. Não sei se só isso acontece comigo, né? Às vezes até passa o pano. Como eu já falei pra vocês, que na cozinha dificilmente eu lavo, porque lá não tem ralo. Então, eu sinto muito essa falta, sabe? De estar lavando, sabe? Parece que não limpa tão bem isso, passando só o pano. Parece que só limpa mesmo quando joga água. Eu sou do time que joga água. Eu sou do time que pensa, se só tá limpo, se jogou água. Se não jogou água, passa só o paninho, parece que não tá limpo, não. Só não sei por uma obrigação, né? Porque na cozinha, realmente, é muito, muito difícil lavar aquela cozinha. Quando a gente foi construído, parece que a gente não pensou nesse detalhe tão importante, gente. Outra coisa que faz falta na cozinha é um ralo. Vocês não têm ideia. Porque a cozinha, vocês sabem, né? Suja demais, mulher. E daí, sempre era bom estar lavando, jogando água. Aí, toda vez, o transtorno de você lavar, tem que jogar água pra sala, entendeu? Tem que lavar, ó... Não quero nem pensar, mulher. Só em pensar, misericórdia. É um transtorno. Entendeu? E é isso. E aí E aí E aí E aí Próximo dia Aí sim, ó, mulher, deixa eu botar aqui o resultado da sala, né, terminei já a faxina, mulher, e dá aquele, né, aquela sensação de leveza, de frescor, de limpeza Eu usei pra lavar o chão, detergente de limão, mulher, detergente de limão, ele é maravilhoso, deixa, assim, um cheio de limpeza tão bom na casa E aí o lustra móvel que eu usei aí, como lustra móvel, creme de cabelo, mulher, olha a sensação, chegou o brilho desse rack, ó Isso aí foi o resultado do lustra móvel lá, do lustra móvel, não, creme de cabelo no rack, né, usado como se fosse um lustra móvel O chão tá bem limpinho, mulher, bem fresquinho, e agora eu vou pra cozinha, mulher, vou enfrentar aí essa cozinha, mas aí eu vou começar por essa janela Que faz é o dia que eu tava com vontade de lavar essa janela, mulher, tava muito enolhada a ela E daí, querida, o que que aconteceu? Aí, minha irmã, aí eu vou só deixando, né, só deixando, só deixando E daí que eu tô falando pra vocês, que eu tava tão cansada, mulher, tava realmente o básico dos básicos mesmo, sabe Uma faxina, uma limpeza só por cima mesmo, não aquela faxina, aquela faxina detalhada, aquela faxina pesada, entendeu E realmente a casa tá precisando dessa faxina pesada, entendeu E é isso, aí eu vou limpear aí a janela, mulher, e agora eu vou botar a minha cortina Minha irmã, na minha casa só tem duas janelas, eu tenho tanta faxina na minha casa A minha casa fica muito escura, entendeu, a casa tem janela muito escura, entendeu É muito chato, mas é isso, minha irmã, fazer o que, né, maravilhosa, é a vida Enfim, né, aí eu tô aí apanhando pra me colocar essa cortina, né, que tá difícil de colocar, mas vai dar certo Vai dar certo, tava com um bocado de dia que eu não tava cortina, não tem, se vocês perceberam, né Mas eu gosto de colocar minha cortina aí, entendeu Eu acho que fica assim um ar de cozinha mais arrumada, quando a cortina tá aí, sabe Um ar mais chique Chiquetoso aí na cozinha, mulher Aí, olha, dá todo um charme aí a coisa E tá ventando tanto que mesmo a janela fechada ainda fica batendo vento aí É impressionante, mulher Parece que, não sei não, a gente mora na beira do mar, entendeu Tanto ventando e amedonha que tá fazendo aqui por essa época Aí agora eu vou pra parte, não sei nem quantos, pra parte mil, né Que é organizar essa bancada aí, tirar tudo, limpar lata E depois lá vai essa bancada, né, passar detergente também de limão maravilhoso Outra detergente limpa tudo, mulher Eu gosto detergente de limão que ele é perfeito pra limpar tudo, tudo, tudo E tudo fica cheirosinho, limpinho, fresquinho, maravilhoso Eu amo, simplesmente amo E daí eu vou limpar minhas tapaué, mulher A pessoa fica falando assim Ah, mas tem tanto tapaué mesmo, a maioria dos tapaué que eu tenho Eu ganhei, graças a Deus, eu sou muito sortuda pra isso E essas tapaué de mantimento, meu irmão, tá Não sei quantos anos que eu tenho essa tapaué, já tá boa de trocar Quem tanto criticou, se quiser me dar umas novas, tô precisando, viu Porque elas tão bem velhinhas, bem acabadinhas, misericórdia Tapaué, ela é maravilhosa Mas com o tempo a estampa do tapaué, pelo menos, tapaué de mantimento Elas vê aí que elas se estragam, entendeu Ah, Leila, mas vender, eu vendo, mulher Mas aí tu compra, e daí os potes, né Já não tô lá com essas coisas Inclusive eu comprei do sal uma vez Porque o sal se estragou muito, se quebrou todo o dinheiro Tive que comprar, não teve jeito Mas enfim, a gente ficar só comprando tampo de tapaué Não é legal Às vezes o tampo de tapaué dá quase um pote novo, né Aqueles potes de mantimentozinho que tem na lojinha de 1,99 Daquela lojinha de 1,99 que não existe mais, entendeu E agora a lojinha de 1,99, tudo é caro Tu vai entrar na lojinha de 1,99 pra tu encontrar um produto de 1,99 Tu luta, tu soa Porque praticamente não tem Tudo caro Aí pronto, né, vim aí lavando nosso fogãozinho guerreirinho, bichinho, né Passando bastante espuma nele Tô lavando aí com a esponja, tá, gente E daí agora eu tô passando um pano úmido pra tirar a espuma E depois que eu terminar de tirar a espuma Eu vou passar um pano seco, pra secar, já bem sequinho, né E brilhoso, né, gente Hoje eu ia botar vinagre Só que meu vinagre acabou pra poder dar um brilho Mas eu gosto também de estar vindo aqui O vinagre dá um brilho maravilhoso aí no fogão I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.